Começando um vídeo resenha de cara limpa, porque hoje a gente vai falar de um produtinho pra pele. A gente já começa nessa realidade pra ver a atuação do produto do início ao fim. A resenha de hoje é com o Lágrimas de Unicórnio da Cat Makeup. É um tipo de produto que teve um boom mundial depois da marca For Sale, se não me engano, ter lançado. Um também chegou no Brasil e algumas marcas lançaram suas versões. E ano passado encontrei essa versão da Cat Makeup na Miss Biju. Inclusive, já vou adiantando o preço pra vocês. Paguei R$29,99. Vamos começar pela embalagem, que é uma fofura, né? Uma embalagem de vidro com 30ml de produto, em conta-gotas. E vem esse adesivo com unicórnio e todas as especificações e detalhes sobre o produto. Na embalagem vem dizendo que é Lágrimas Unicórnio e tem três especificações. Diz que é Prime, embelezador e óleo iluminador. Trata-se de um óleo. Gente, a letra é muito pequenininha. Eu tô de lente e tá difícil de enxergar. Imagina sem. Então vamos lá. A Lágrima de Unicórnio é feita com óleos 100% naturais e vegetais. É um grande aliado de beleza, um hidratante potente, eficaz, com benefícios antioxidantes. Ó, possui vitamina E, vitamina C, ótimos componentes pra pele, a gente já tem conhecimento sobre isso. Possui alguns ácidos benéficos pra pele. E aqui tá dizendo que pode ser usado como primer antes da make ou antes do seu hidratante. Por ser bifásico, suas partículas de brilho precisam ser bem misturadas antes de usar. E essas partículas ficam praticamente todas no fundo. Tem que sacudir bastante porque ela é bem resistente. Ela é bem chatinha pra poder sair do fundo. No dorso da minha mão vocês vão ver a textura. Ó. E ele tem um cheirinho levemente adocicado, lembra um pouco baunilha. Achei bem gostosinho. Basicamente é um óleo multifuncional. Que pode ser usado como hidratante, regenerador da pele e prime antes da base. Vou fazer a aplicação aqui com vocês e vale lembrar que meu tipo de pele é de normal, mista, às vezes seca. Não é uma pele oleosa. Vou aplicar duas gotinhas. Mas a proposta dele em si não é aplicar uma quantidade grande. Até porque vai ficar papado. Eu fui fazer a besteira de aplicar muito logo na primeira vez. E gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei e falei, meu Deus, que loucura. Minha cara ficou minando óleo. Ó, as duas vezes que eu apliquei eu fiz essa mini massagem aqui na olheira. Muito cuidado nessa área dos olhos. Mas eu passo aqui, ó, bem de longe. Só pra poder hidratar. Acho que vale essa dica também. O aspecto que você sente na mão, na pele, é de um óleo de fato. E a pele não absorveu ainda. Não se deu esse tempo de absorver. Ao mesmo tempo, eu sinto uma textura hidratante, gostosa, macia. Gente, eu me aproximei bem da câmera pra mostrar pra vocês o brilhinho. Não é aquela coisa purpurinada. Mas a gente vê um brilhinho de leve. Vi muitas pessoas comentarem, inclusive a marca, que pra você fazer a aplicação da base, fazer a preparação da sua maquiagem, teria que esperar alguns minutinhos pra que a pele absorvesse, pra que a pele não ficasse com esse espectro oleoso. Então eu vou esperar aqui alguns minutinhos e já volto. De volta, passados alguns minutos. E o que que eu posso dizer pra vocês? A pele tá bonita, tá com um viço bonito. Aquele aspecto de pele saudável, natural. Só que ao toque, ela de fato tá com esse aspecto meio grudento, assim, que a pele não absorveu 100%. Vou aproveitar que tô gravando esse vídeo e vou colocar esse óleo super à prova. Hoje está mais um dia super quente de verão. Eu vou fazer uma maquiagem aqui super leve, simples, porque eu vou dar uma saída pra fazer coisas básicas. Como ir ao mercado, correio, enfim. Então, eu não vou nem aplicar a base, gente. Tá muito quente e eu fico meio incomodada com a pele muito carregada. Vou aplicar um BB Cream mesmo. Agora uma coisa é evidente. Esse aspecto hidratante na pele é maravilhoso. Acho que o pincel até desliza melhor. A olho nu, assim, a pele fica realmente mais bonita. Não sei explicar direito, não. Mas tá bonito. Vou aplicar um corretivo só pra amenizar a sua olheira. Um bronzer de leve. Se eu já sou muito leve na maquiagem, imagina dia quente. Eu fico mais leve ainda. Eu tô usando essa palhetinha aqui da Ruby Rose. Peguei esse batom aqui da Fenza, batom em bala. É um rosinha. Essa cor é 148. Dessa vez eu resolvi fazer diferente. Eu vou fazer o teste da transferência já totalmente maquiada. O papel tá limpo, como vocês podem ver. E eu vou pressionar nessas áreas em que não entrou nenhum outro produto, a não ser o óleo e a base. Hum. Não tem nada. Também não. Eu testei esse óleo com outras bases e ele transferiu horrores. Ó, transferiu sim. Cês tão vendo? Aqui, ó. Acaba ajudando a transferir um pouquinho a maquiagem porque ele não absorve, pelo menos na minha pele, ele não absorveu 100%. Ele fica com aquele aspecto de oleoso. A nível de comparação, pra quem já teve, quem conhece o Bio Oil, eu achei ele um pouco mais oleoso do que o Bio Oil. Quando eu aplico o Bio Oil no meu rosto, ele fica levemente oleoso, mas é uma coisa muito leve. Agora, uma coisa sobre esse produto que eu realmente preciso destacar pra vocês é com relação ao aspecto na pele. Eu achei que ele deu um viço muito bonito. Como o Primer, eu achei que ele tem uma boa funcionalidade. Os poros não fecharam 100%, mas deu uma boa amenizada. Acho que é até consequência desse olhar de pele bonita que eu tô tendo. Eu diria pra vocês que é um produto específico pra quem tem a pele muito seca. Não que quem tem pele oleosa não possa usar. Pode sim. Mas eu acredito que esse tipo de pele vai ter um pouco de incômodo, porque ele não absorve 100%. Talvez no inverno você até use ele com mais conforto, porque a pele, bem ou mal, acaba pedindo um pouco mais de hidratação. Como eu falei com vocês, eu vou dar uma saída. Então, eu vou ficar com essa pele desse jeito até o final do dia. Pelo menos eu vou tentar, né? E aí eu volto pra mostrar pra vocês com relação à duração, fixação desse Prime, desse óleo na minha pele. Acabei de chegar e vim correndo mostrar pra vocês a atualização, o resultado dessa pele depois de... Eu acho que já tem umas 5 horas. Eu vou deixar o horário aqui pra vocês. Eu estou sentindo ela levemente oleosa. A maquiagem, logicamente, já saiu aqui nessa região doidinha. A minha olheira, o corretivo já foi embora. No nariz também já foi embora. A única parte que eu sinto que tá muito mais oleosa, e eu tô vendo no visor que tá mostrando bem fielmente pra vocês, é essa área aqui da testa. Tá bem brilhosa mesmo. Posso considerar sem dúvida um primer, porque no geral ela segurou a maquiagem o suficiente. Com certeza eu vou usar mais vezes, mas com um pouco de moderação. E no inverno, sem dúvida, eu acho que eu vou usar muito mais. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, que além de poder usar esse produto na pele, dá pra você diluir corretivos e bases mais cremosas, com textura um pouco mais seca. Eu colocava essa dica em prática com o Bio Oil. Inclusive eu fazia muito nessa palhetinha de corretivos aqui. Então é super simples. Essa semana eu até respondi alguém que comentou se eu tinha alguma dica pra dar com relação a isso. eu falei do Bio Oil, porque eu tava testando ainda esse aqui. Mas é super simples, ó. Só colocar uma, no máximo duas gotinhas. Só você pegar um pincelzinho, vai misturar um pouquinho, e o corretivo ou base vai ficar mais fluida, vai ficar mais leve. Ó, vou aplicar aqui o corretivo que já saiu. Olha, fica até mais intenso. A textura desse corretivo, na minha opinião, é muito seca. Às vezes até caraquela muito. Então, ó, super fácil de espalhar. Tá esquisito porque agora ficou mais coberto aqui do que o resto do rosto. Mas considere que é fim de festa, né? Fim de filmagem. Outra dica de utilização que eu vi muita gente comentar foi sobre usar esse olhinho como hidratante labial. Meu batom já foi pro beleléu, né? Você aplica assim? Fica uma sensação boa. Vou aplicar antes de dormir. Quanto aos outros efeitos que ele promete, principalmente quanto a embelezador da pele, com o uso contínuo, observando melhor a minha pele, aí eu acho que eu consigo ver o resultado melhor. Agora tá muito recente. Eu não usei tanto pra poder dizer isso pra vocês. Mas de início, com relação à hidratação e prime, eu posso dizer que tá super aprovado. Vocês estão vendo uma luzinha aqui de fundo, gente? Eu comprei essa lumináriazinha linda lá na Casa de Víde e compartilhei lá no Instagram. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é assim, gente. Olha que linda. Muito fofa, né? Ela é a pilha. Tem essa luzinha aqui, diferentona. O vídeo foi vinte e poucos reais. A pilha é colocada aqui. E olha, fica linda. Já que tá tudo rose gold por aqui, eu pintei comprar nessa tonalidade. E foi na Casa de Víde que eu comprei. Agora vai ficar ali, no fundo do vídeo. Então foi isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu gostei. Se você já usou esse produto, compartilha aqui com a gente a sua opinião. É muito importante pra gente poder ver ruim a performance dele em outros tipos de pele. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se vê no próximo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.